Olá pessoal, aqui quem fala é o Barbundo Galera e estamos voltando aqui com o Call of Duty Advanced Warfare Nesse mapinha aqui, Mapa da Neve, que eu não sei o nome dessa porcaria porque eu sou péssimo pra gravar nomes Eu sou assim mesmo, aqui é ruim pra gravar pra cacete Cadê, cadê os caras? Achei que os caras estão vindo de bicho aqui agora Não, não Are you sure? Are you sure? Eita porra Where is the guys? Opa Primeiro já foi Tá parado aí no mapa, peão? Cacete Eu gosto assim, ó, fica correndo igual um alucinado numa picha Calma, calma Ah, o cara tá aqui, velho Ah, tem dois, nossa, mano, tem três ali, olha que beleza pra chegar lá e matar os três Vou dar uma olhada aqui pra ver se não tem ninguém por cima Como não tava exportando no mapa, porra, nem só exportou um, que é esse aqui, ó Acho que ele entrou aqui de novo Ah, matou, muito bem, parabéns Nossa, velho, eu tô sempre dando de frente com três, cara Que loucura, que loucura Ah, ele subiu aqui Gostou? Opa Não matei Fudeu Eu que não vou voltar pra lá Não tô de assalto e rifle Rapaz, vocês, será que eu não sabia que tinha aquele buraquinho ali? Nossa, mano, nossa, nossa Deixa eu dar uma acalmada aqui nos ânimos Nossa, tinha que eu tivesse tirado a mira antes de matar ele Eu tenho esse costume também, né É, não tem medo de vant não, ó Cadê a arma? Cara, eu fico muito revoltado com isso Eu tô sem arma, cara Preciso achar algum puto no chão aqui Ah, outra KF-5, me ajuda Beleza Opa Não matei, não matei Dá licença, senhor Caraca, mano Ai, ai, não fica preso, não Bom, como essa arma aqui tá sem silenciador Eu tenho que Esperou, né Deixa eu dar a volta por trás Que por trás sempre é melhor Não, não Corno, corno Caralho, é muito skill, véi Que isso Barbudinho tá ounando Se eu soubesse que minha mão tá Tá suando aqui, brother Aqui eu não entro nem a pau Ah, levei Agora eu vacilei Deixa eu até secar minha mão aqui Vant inimigo acima Porque ele está com uma AK-12 Que uma AK-12 ser muy buena Sai fora Matira em mim não, porra Porra Sanguinário sem arma Cadê a porra da arma? Sumiu Não, sumiu não Ah, foda-se Ai, véi Eu tenho dificuldade pra pegar a arma do chão Vencemos Uh Brother, que correria Correria, barbudito Aí, 18-5 de novo, hein Corretezinho Excelente Excelente Bom, galera Então é isso aí Se vocês gostarem Não esqueça de deixar seu like Se gostei Favorito de vídeo Se gostarem mais ainda E se puderem divulgar Nas redes sociais Facebook e Twitter Eu agradeço muito Porque ajuda muito mesmo Na divulgação Do canal Pra quem é inscrito Muito obrigado Pra quem não é inscrito Inscreva-se Que mais vídeos de Call of Duty Advanced Warfare virar E além de outras milhares de séries Que tem abertas aí no canal Séries de Let's Play Walkthrough Ou o que você preferir chamar aí É... Eu esqueci o que eu ia falar Ah, sim, tá Pra quem não tem meu Facebook aí É facebook.com Barra Mr. O Barbudo Ou Twitter Arroba Mr. O Barbudo Facinha aí Pra vocês Adicionem Obrigado Valeu A gente se vê no próximo vídeo